Depois de cinco dias de muita folia, o rio vai voltando ao normal. E o que sobrou foi muito trabalho para os garis. São toneladas e toneladas de lixo espalhados pelas ruas da cidade. A repórter Aline Pacheco acompanhou a galera da vassoura. Gente boa, tem que ganhar mais os garis. Eu falo isso há um tempão, prefeito. Aí, ó. Nossa, sete horas da manhã, lixo acumulado aqui em plena Sinelândia, em frente do Teatro Municipal. Mas o que chama a atenção é o seguinte, vamos lá. Você está vendo essa mega lixeira aqui? Dá uma ajuda aqui? Abre aqui para mim, por favor. Olha o incrível. Aqui dentro cabe uma tonelada de lixo. Olha lá dentro. Está vazio. Quando você chega aqui para limpar, vai olhar, o pessoal joga lixo no chão do lado de uma lata de lixo gigante dessa. É um problema de educação mesmo, né? Exatamente. Os 1070 garis varrem rápido a sujeira deixada pelos foliões. Mas vamos combinar, se a galera que brinca o carnaval não ajuda, fica difícil, né? No ano passado, 650 toneladas foram recolhidas às ruas. Sem pesar o lixo do fim do desfile das escolas de samba Mirins, no Sambódromo, já eram 762 toneladas este ano. Esse serviço mecanizado, essa pá gigante aqui, é para dar agilidade. Ou seja, o montinho já estava junto aqui. Ele vem rapidinho, quer ver? O outro já ajuda aqui, o outro gariz já ajuda. Vai juntando tudo, dá uma arrumadinha. Coloca tudo rapidinho, joga o lixo para fora. Deixa eu conversar aqui com o Luiz Guilherme, que é diretor da Conlurbi. Cada vez mais a gente percebe que a população também não coopera muito, né? Nós tentamos inovar, né? Colocamos equipamento de maior porte. Essa é uma caixa que o lixo fica acondicionado e fechado. Tem a capacidade para pegar em torno de 800 a 1.000 toneladas de lixo público. E a gente tem muito lixo colocado no logradouro. Provavelmente, até o final, somatório, tudo que foi recolhido ontem à noite, que a gente agora de manhã ainda não tem, a gente deve ter um pouco mais de resíduos do que o ano passado. Uma curiosidade. O lixo gerado no sambódromo foi maior do que o acumulado pelos blocos. Nos quatro dias de desfiles na Sapucaí, foram 330 toneladas de lixo. 110 só no último dia de desfile. Número cinco vezes maior do que o recolhido depois que o cordão da Bola Preta passou, reunindo quase dois milhões de foliões no último sábado. A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal também colocaram um bloco na rua. Sabe por quê? Esse ano, eles aumentaram o número de banheiros químicos espalhados pela cidade. Ainda assim, 659 pessoas foram levadas às delegacias. Sabe por quê? Estavam fazendo xixi na rua. No ano passado, foram 1.014 pessoas. Ou seja, o número de gente fazendo coisa errada no meio da rua diminuiu. Tem coisas que a gente duvida, né? Do tipo, se não me mostrar, eu não acredito. Então eu vou mostrar pra vocês, olha onde é que o pessoal conseguiu botar lixo, gente. Saco de lixo nas árvores. Isso não é adorno, não é enfeite de carnaval. Serpentina ainda vai lá, mas saco de lixo pendurado na árvore é um pouquinho demais, né? A Cinelândia está coberta de caixas com capacidade pra receber os resíduos. Infelizmente, as caixas estão vazias. A Cinelândia está coberta de caixas com capacidade pra receber os resíduos.